Nesse vídeo, pessoal, eu vou estar pegando a loteria da aventura polar, aquela que chegou aqui no jogo, que dá a ouriço mais a skinzinha da Meg. Eu tinha falado no vídeo anterior que eu iria pegar essa roleta aqui após aquele lá do pacote da lenda. Pra quem não viu aí, eu rodei toda essa roleta aqui, peguei o Sunil, já fiz review, tá aí no canal pra vocês. E agora nesse vídeo é pra pegar isso daqui, pessoal, que isso daqui é bem mais fácil. A gente vai girar, girar, girar até pegar todas essas recompensas e deu! Vamos pegar tudo. Não tem chance aqui de simplesmente a gente repetir algum item, alguma coisa do tipo. Essa roleta aqui é a mais daorinha do jogo. É algo garantido que a gente sempre pega. Essa aqui do Yong também é, a outra lá. Uau, eu já ganhei uma desinvinha aqui. E cara, essa roleta aqui é muito da hora, porque tem a skin da Meg, viu? Eu não tô nem pela skin da arma, mas pela skin da Meg. Porque entre os dois aqui, a skin da ouriço vai ser da hora, mas é uma arma que eu não utilizo tanto. Agora a skin da Meg, cara, pô, tá muito bonitinha. Muito, muito bem feita. Tô mais por ela do que provavelmente a arma. Pegamos um jetpack aqui. As outras recompensas eu nunca cheguei a olhar, velho. Deve ter alguma coisa estranha. Ó, isso aqui é interessante. Dá pra combinar com a Meg aí. Ganhei um avatar. E não gasta muito diamante essa daqui. Realmente é uma das melhores roletinhas que tem pra pegar, velho. Lá? Cheguei um negócio encapsulado aqui. Vou tentar equipar tudo na partida ali depois. Só pra tentar ficar com o visual tudo bonitinho. Ó, já pegamos. Cara, e isso daqui é da hora. Pô, isso aqui no gráfico máximo deve ficar uma beleza na partida. Deixa eu me equipar aqui. E let's go. Pô, se eu pegasse a skin lendária e a skin da Meg antes daqueles outros dois itens ali, ficaria muito bom, velho. O arminha verde moldura nunca vou utilizar. É, a arma vai ser por último. Não tem o que fazer, velho. Agora vai ser provavelmente a skin da arma. Ó, foi a Meg. Foi a Meg. Cara, essa skin é bonita, pessoal. Essa skin é muito bonita, cara. Pô, os caras fizeram uma skin de raridade azul ser perfeita. Vou ao paper dela aqui. E vambora. Últimos giros aí. Pô, se pegar essa arma lendária eu ia ficar feliz, velho. Aí, rapaziada. Vambora, cara. Vambora. Pô, ainda vai sobrar uns diamantezinhos aí pra uma próxima roleta. Tá aí. Ouriço. Mas skin da horinha aí. Toda, toda... Efeito diferenciado aí na partida vai ter um monte de efeitos também. Quantos de diamante... Cara, economizei 599 diamantes. Deu bom, deu bom, rapaziada. É isso. Vamos tentar ver a arma aqui rapidão. Isso aqui. Tá equipada já. Cara, muito bonita, velho. Muito bonita mesmo. Os caras trabalharam num visual perfeito pra ela. Bom, sem muita enrolação, pessoal. Bora fazer um review aí da skin da Meg junto com a da Ouriço. O cara não vai sair daqui, velho. Morreu. Opa, Patinho. Eu não quero tretar contigo, não, cara. Vamos com calma. Opa. Vai com calma aí, Patinho. Oh, meu Deus. Consegui. Eu achei, eu achei. A Meg voltou, velho. Mano. Que arma melhor ainda. Que arma melhor ainda. Nossa, que loot abençoado. Os caras vão conseguir subir aqui. Eu não vou conseguir matar, velho. Que arma melhor ainda. Tá, o fantasma ainda tá aí embaixo, ela não vai subir agora. Maggie... Só tu, patinho, só tu. Na verdade falta outro pato, o pato detetive. Opa! Era ele se curando aqui? Bom, achei o oriço aqui, rapaziada. Tô com mira 4x, tô com mira 4x ainda, velho. Pô, vai dar bom isso daqui. Bom, já dá pra mostrar pra vocês aqui o efeito, ó. Cara, que efeito louco! Pô, ele fica muito mais tempo que aquele outro da caça 17. E... Não é um efeito mais longo, mas efeito mais grande. Tipo, a área dele é maior. Cara, muito da hora, velho. E tem ainda a parte dos tiros congelados aqui, ó. Esses rastros azul aqui, ó. Porque outra arma não tem rastro, ó. Esse daqui só atira normal. Já essa daqui com os rastrinhos azul. Na parte aqui visual dela, ela é assim, ó. Fica os efeitos aqui de gelo saindo, aquelas fumacinhas quando tá muito gelado. As miras aqui com toda arma lendária ou qualquer outra esquela tem a parte design dela. Então, mira 4x fica assim. E é isso, cara. Pô, da hora em arma. Deixar o carro preparado pra fuga ali. Tá em cima. Em cima aonde, amigão? Em cima a topo? Caramba, um patinho gordinho se escondeu muito bem, hein. Conseguiu se caber aí. Olha o efeito ali. Cara, parece até um efeito de aurora boreal. Não sei aqueles negócios que ficam no céu lá. Fica da horinha, velho. Desceu antes. Pela skin branca é belo, velho. Mas eu não vou chegar perto dele nem ferrando. O patinho vai vir aqui. E o belo não me deu um hit sequer. Não era belo, era guarda. Cara, o único problema da aurora é isso que de perto, velho. Ela não tem tanto poder de fogo assim quanto as armas que tem hoje em dia. Por exemplo, o Uzi, a K-117. Pô, essas armas aí deletam quem tiver de aurora de perto. Então eu tenho que jogar de 4x longe. O problema é que ela não é uma VSS da vida. Então eu não vou conseguir ter uma precisão muito, muito foda. O dano também não é bom pelo time to kill. Então é complicado jogar com essa arma. Jurei que ia falhar. Eu preciso me rushar em belos, né? Olha mais. Eu preciso me rushar em belos, né? Cara, tem um desgraçadinho um fantasma. Esperar que a safe não me mate aqui. Pô, até que de longe ela não é tão ruim não, velho. O problema é que demora pra matar, mas a precisão é absurda. Olha ele curando lá. A fantasma vai vir também. Não! A danger! A fantasma ainda tá viva! Não só ela. Tem um guarda e mais um aqui. Ai, a vida começou a ficar mais complicada do que já tava. A fantasma, mas cadê teu amiguinho guarda? Aqui não tá. Ai, ele ficou, ele ficou. Tá, me dá a use aqui. Pô, tem 40 segundos e tem veículo ali. Outro aqui. Deu. Pegar meu uriço de volta que tá... Quem que tá com meu uriço? Quem que tá com meu uriço? Com minha uriço aqui. Puxa, mas minha uriço tá bugada? Minha uriço bugou. Mano, por que tem cara aqui? Mano, por que tem cara aqui? Olha cara, tem coisa que é impressionante ver. O que que esses caras estavam fazendo no Fort Save? Ah, beleza. Esse aqui já vai. Carinha morto ali do nada. Cara, me matou ainda. Tá, vai ser eu versus aqueles três caras que tão lá em cima. Ou é o uriço aqui? Vou deixar o veículo aqui pra uma possível fuga. Calma, é dois squads trocando ainda entre si. Parece que eu roubei o maquinho aqui. Acho que agora é oficial. Vai ser eu versus um squad. Versus isso, squad. Boa, Belo. Boa, Belo. Bem grande esse belo matado... Eles não curaram o cara ainda... Notícias boas Mas como é que eu chego ali agora? Não dá pra chegar Meu Deus do céu, velho Curou Quase, 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 quase Vamos na calma, vamos na calma Hum, perfeito Isso aí dá um tempo aí pra mim pensar de novo Hum, boa, boa Agora tu desce, brazinha Uhum, uhum Tamo perto, tamo perto, rapazela Tá aqui do lado, né Ficou quase E vai acabar com a Uriço Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri